Fala galera, o nosso vídeo de hoje é sobre o deserto do Atacama, um lugar lindo, fantástico que eu sempre quis conhecer que além de deserto também tem ali montanhas com neve no topo, também tem vulcões adormecidos, lendas, histórias também tem as termas de puritama, tem também os reis erdetátil, vários animais, vicunhas, gonacos, flamincos ou flamingos entre várias lagoas também que tem pelo deserto e o nosso vídeo de hoje é justamente ali desse lugar que eu sempre, sempre quis conhecer galera, o nosso guia durante essa viagem foi o Felipe Bermal, um cara fantástico brasileiro que pôde dar todas as dicas e instruções para a gente, melhor de tudo, em português, facilitando muito o conhecimento daquela região e se você é novo aqui no nosso canal, aproveite, curta esse vídeo, comenta aí também o que é que você está achando do vídeo de hoje o que é que mais chamou a sua atenção, caso você já tenha ido ao deserto do Atacama, o que foi que você mais gostou também, como eu disse, se você ainda não é inscrito, aproveite, se inscreva aqui no nosso canal e também compartilhe esse vídeo com os seus amigos, para que possa dar aí essa moral para a gente, tá bom pessoal? então, segue o vídeo de hoje, deserto do Atacama Bom pessoal, estamos aqui na Pela do Coyote são exatamente 7h45, 7h46 da noite e observe, como é que é? solzão lá em cima o pessoal disse que tem por volta de umas 8h, 8h30, na verdade, quase 9h, que o sol vai se por aqui então, bota aí para eu filmar para vocês, mostrar a exposição aqui nessa pauta famosa aí para a galera que conhece, que viaja aqui para o Atacama valeu! bom dia pessoal, ali está nosso amigo Felipe bom dia! atrás está o Pedro a gente está indo agora lá para o Chaser da Tátil que, de acordo com o Felipe, lá deve estar mais ou menos menos 5 graus deve estar muito frio, para lá, saímos mais ou menos 5h40 da manhã e é o terceiro maior Chaser do mundo e ele leva esse nome como Chaser da Tátil porque o Tátil era um índio que tinha na região é isso aí Felipe? é, ele é um índio poliglota que falava algumas línguas aqui, locais, inclusive espanhol e nós iremos estar visitando esse local, que é o terceiro maior Gaser do planeta ele vem na sequência do Gaser dos Estados Unidos, um Gaser da Rússia e esse é o terceiro maior geotérmico do planeta consecutivamente é o maior do hemisfério sul aí pessoal, então fica ligado aí que lá vem Gaser, lá vem imagem bacana pessoal, chegamos aqui no Gaser da Tátil ó, tá parecendo que eu que tô virando um Gaser aqui e o mais bacana, tá mais ou menos aqui, sei lá, 0 graus que o Minho tava falando e ele falou que a gente tinha que acelerar porque quando começa a esquentar aí o, porque o Gaser tá água quente, né tá saindo de dentro o vapor e aqui fora tá frio então por esse motivo é que acaba fazendo esse efeito do vapor da água então vamos lá aproveitar e ver esses Gers aqui do Gaser da Tátil e aí pessoal parando aqui pra tomar um cafezinho né já pra seguir viagem e agora começar a fazer uma rota né a gente vai fazer mais ou menos 300 quilômetros aqui no Chile rodando bastante conhecendo bastante fazendo muitos vídeos e muitas fotos pra estar apresentando pra vocês valeu bom pessoal aqui é uma das lagoas né ou laguna miscante onde a gente tá nesse momento agora é para nesse momento não tem nenhum flamingo não é mais de certo que pra amanhã na trilha que a gente vai fazer que vai ver muitos flamingos pelo caminho vou dizer pra vocês que toda essa trip toda essa viagem tá sendo fantástica né então digo deixo pra vocês aí que vale muito a pena né você tirar um momento da sua vida pra que você possa conhecer o Chile o Chile seja a Patagônia ou seja aqui onde a gente tá que é o São Pedro de Atacama toda a região da Atacama aqui no fundo a gente tá vendo aí a montanha e a laguna minicui né que como nosso guia falou ela é uma das responsáveis pela fauna pela proliferação da fauna daqui da região né assim como a miscante então pra cá pra região ela é considerada como sagrada né ela é uma essa toda essa área é sagrada tanto é que se você observar você não pode passar desse caminho das pedras a partir daqui pra lá é a área sagrada aí pessoal a gente parou no meio da estrada aqui vou lá de lá tem vários guanaco depois eu mostro direitinho pra vocês aí na câmera é guanaco na verdade existe quatro tipos né da família da lhama que são camelídeos que aí tem a lhama e a alpaca elas são domesticáveis já o guanaco e a vicunha não são né são totalmente ariscos e são selvagens então a gente tá aqui vendo os guanacos no meio da mata no meio do deserto quero dizer mata mata no meio do deserto e é fascinante tá lindo demais isso aqui viu elas correndo agora e agora a pessoa a gente parou aqui pra filmar os flamingos estão bem ali estão se alimentando agora de manhã estamos saindo do deserto de atacama no chile em sentido ao a bolívia agora nós vamos pro salar do uni serão três dias e duas noites rodando o salar do uni com a empresa worldwide travel então fica com a gente e acompanha aí toda essa viagem todo esse percurso saindo do atacama e cruzando pela bolívia valeu o 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 ano que vem vou voltar a cantar por você O ano que vem vou voltar a cantar por você Suena a matraca deste pobre boy